Amém 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 Jesus Filho de Deus Amém 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 O altar da adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus O altar da adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Seja sempre exaltado Em meu destino Seu nome é santo Morreroso é Não há nada E apaga o seu amor A cruz se libertou A cruz se libertou A cruz se libertou A cruz se libertou Amém. 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 Amém.